Na prática da neuropsicologia, principalmente da neuropsicologia aplicada aos distúrbios do desenvolvimento, nós entramos numa discussão e compreendemos o que são esses distúrbios. Primeiro, eu preciso compreender o seguinte. Nós chamamos distúrbios um grupo de sintomas associados a um determinado comportamento ou a uma determinada disfuncionalidade. Um distúrbio é isso, certo? O que caracteriza um distúrbio? Um grupo sintomatológico associado a um comportamento ou a possibilidade de compreendermos o funcionamento daquele indivíduo. Quando eu digo distúrbios, e aí eu vou acrescentar mais uma palavra, distúrbios do neurodesenvolvimento, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho uma característica neuropsicológica associada a esses estudos. Eu tenho uma característica associada a esses estudos. Isso é importante de compreender. Por quê? Porque eu estou dizendo que, primeiro, se é um distúrbio do neurodesenvolvimento, a gente já está dizendo. Eu não tenho... O indivíduo nasce com essa perspectiva e começa a apresentar uma sintomatologia após o nascimento, certo? Que é uma sintomatologia bastante ampla. Lembre-se disso. Porque eu estou colocando, apesar de nós nomearmos os distúrbios, então, por exemplo, espectro autista, transtorno de atenção, hiperatividade, dislexia, descalculia, desortografia. Olhe bem, distúrbios da linguagem. Então, eu tenho uma amplidão muito grande da compreensão dos distúrbios. E outros que nós não conseguimos nomear. E outros que a gente não consegue dar uma estudada ainda eficaz sobre o que gera o distúrbio especificamente e como gera. Nós sabemos, por exemplo, que a dislexia, com o avanço da neurociência, por exemplo, você consegue ver a atividade cerebral e você vai ver que há um comprometimento da área do lado esquerdo do cérebro em termos da funcionalidade para a leitura e escrita. Você pega um hiperativo, você sabe que existe uma hiperestimulação desse indivíduo. Por isso que ele não consegue ter o controle. E aí entra na questão que é justamente as áreas que são afetadas por esse distúrbio do desenvolvimento. E aí, nessa perspectiva, nós temos o quê? Nós temos um grupo de funções que há uma afetação. Esse grupo de funções são afetadas por esses distúrbios, por diversos distúrbios que nós chamamos de funções executivas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando nós pegamos uma criança que tem algum distúrbio do neurodesenvolvimento, a primeira coisa que nós conseguimos detectar é que a principal área afetada é a função executiva ou as funções executivas, porque não é uma função apenas. As funções executivas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a memória de trabalho, eu tenho os processos atencionais, eu tenho, olha só, a função planejamento, eu tenho o meu controle inibitório. E isso que nós chamamos é o quê? Funções executivas. A formação de ideias depende das funções executivas. A minha memória, se a minha memória, ela é afetada, como consequência disso, eu não tenho como reter o conteúdo. Então, vai ter um deste no processo de aprendizagem. Apesar, e aí vem uma questão, lógico, apesar que esses distúrbios do neurodesenvolvimento, eles vão, eles estarão presentes durante toda a vida do indivíduo, olha bem, durante toda a vida do indivíduo, nós temos como ter um certo controle sobre ele. Quando eu digo, o controle é o seguinte, apesar, eu começo a articular uma série de mecanismos interventivos e nós conseguimos melhorar consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo que tem um distúrbio do neurodesenvolvimento. Lógico, eu estou falando de distúrbio do neurodesenvolvimento porque é uma temática que nós estamos discutindo, mas a mesma coisa se aplica aos distúrbios com patológicos. Porque há também uma alteração dos processos cognitivos, obviamente, senão não haveria alucinações na esquizofrenia, não haveria a interpretação da realidade, a cisão, esquizo, cisão, cisão com a realidade. Então, o que acontece? Nos distúrbios do neurodesenvolvimento, nós tínhamos a possibilidade de uma intervenção. Agora, eu só posso intervir a partir de dois princípios básicos. Eu vou mostrar posteriormente, lógico, esses distúrbios e como funcionam. Mas eu tenho que partir para a compreensão de um princípio. Primeiramente, do primeiro princípio, que é o diagnóstico, o diagnóstico neuropsicológico, e o segundo princípio, que é o princípio da intervenção.